Olha as imagens registradas pelo radar da Polícia Rodoviária Federal, 122 km por hora. O que ele faz? Coloca o pezinho para trás ao perceber a fiscalização. Os agentes ali trabalhando com o radarzinho a posto, percebe a fiscalização, colocou o pé para ver se passava, né? Se ninguém percebia que ele estava acima do limite permitido ali nessa via, na BR-277, nesse trecho, ali onde ele foi flagrado, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, gente. Olha só a situação desse motorista, viu? O que ele faz?